E agora vamos dar uma olhada como ficam as condições climáticas neste inverno de 2024 que começa com uma neutralidade em todas as regiões aqui do Brasil. E com relação ao centro-oeste, uma importante região produtora de grãos aqui no Brasil, o inverno vai ser ainda com uma condição de poucas chuvas. É uma condição climática, é normal nós termos isso. Aqui no mapa de previsão de precipitação podemos ver claramente essa condição praticamente de ausência de chuva. Toda essa área mais vermelha do mapa mostra justamente uma condição de clima mais seco. Portanto, nenhuma garantia, nenhum indicativo de que o período úmido que começa lá na primavera de repente pudesse adiantar um pouco mais. Então nós vamos seguir com essa condição de pouca chuva. E com relação às temperaturas, o frio deve ser um pouco mais intenso apenas aqui no Mato Grosso do Sul por conta das massas de ar frio, das frentes frias que vão avançar entre a região sul, sudeste e pegando parte do centro-oeste. Portanto, do centro-oeste, o único estado que deve ter um pouco mais de temperaturas baixas é o Mato Grosso do Sul. Mas, por enquanto, nós não temos nenhuma condição de um frio intenso a ponto, por exemplo, de provocar geadas que venham prejudicar as culturas no Mato Grosso do Sul. A grande expectativa nesse momento com relação ao centro-oeste é justamente o final desse período seco que deve acontecer apenas ali no comecinho da primavera. É uma característica do fenômeno Laninha atrasar um pouco o período úmido. Portanto, o inverno segue com poucas chuvas no centro-oeste.